Olá galera gamer, você está no canal Johnny Games, o canal de jogos do PC. Mas antes de começar esse vídeo, se você não for aqui, não deixe de se inscrever no canal para comprar mais gameplay de jogos do PC. Nós temos vídeos todas as sextas e todos os domingos, fique ligado, e durante a semana rola um detonado de algum jogo. Então fique ligado no canal, não perca, e vamos nessa! E hoje eu estou de volta mais uma vez com o Ultimate Spider-Man aqui dando continuidade. No vídeo anterior a gente realmente sofreu para perseguir aquele cara de abelha e combatê-lo, tentar ganhar dele. E agora vamos dar continuidade mais uma vez no Ultimate Spider-Man, vamos checar os nossos objetivos aqui. E vamos ver a nossa situação no jogo, o que a gente tem que fazer. Beleza? Vamos lá! Vamos checar os nossos objetivos. Ok, então eu tenho que fazer um tour de combate. E mais dois eventos da cidade. Beleza! Eu acho que já tem um tour de combate aqui pertinho, ó. Tá aí, ó. Só chegar aí e já era. Beleza. Vamos acabar com a galerinha aí. Aqui, ó. Ai, safado. Não quero ninguém dando choque. Vou chegar batendo aqui. Ah, não deu. Totalmente errado. Que linda mãe, cara. Beleza. Completemos aí o tour de combate completo. E agora vamos esperar para ver se a gente acha duas missões da cidade. Para a gente ver mais alguma coisa da história, né. Aqui, ó. Já posso ver que para cá tem uma. Ah. Ai, quase caí. Aqui, ó. Ah, você não vai fugir, não. Essa aqui é bem facinha, essa missão da cidade. Mais um. E agora eu preciso mais do outro evento. Para a gente poder continuar e dar continuidade na história. Bora lá. Opa, já surgiu ali. Vamos lá. Sem perder muito tempo. Será que é a mesma? É o mesmo, cara. Não, estão assaltando um banco lá. Ah, essa vai assaltar banco. Você vê que esse inimigo não tinha. Esse já é novo. Não é nem o Shocker, nem... Nossa, que difícil. Aí, foi. Beleza, completemos tudo, né. E agora, bora para a missão principal, né. Fizemos todos os objetivos que pediu. Vamos lá. E agora, bora para a missão principal, né. 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 O nome é Peter Parker. Ele vive com sua mãe em Queens. Ele ainda está na escola. E ele vai vir com você. O próprio de gratuito. Eu não acho que precisamos nos preocupar sobre isso. O que você está fazendo? Ele é meu! Meu! E você não pode ter ele! O que você está acontecendo? Eu não vou matar você! Você está entendendo? Você está não vão matar você! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! O Eddie Brock está perdido. Eu preciso de backup na minha localização. Estou feliz que você esteja perdido. Voltamos ao jogo de live com o Venom. E agora temos que derrotar a mulher da Shield. Que na verdade o nome dela é Silver Sable. Eu acho que ela não é bem... Nossa! E ela pela, hein? Sem vergonha. Aqui, ó. Escotada e mais escotada no longo pra você prender. Ah, Silver Sable! Pelona! Tomar cuidado que da outra vez eu perdi pra ela. Mas o negócio foi pegar o carro e jogar. Assim eu consegui mais... Mais fácil matar ela. Mais fácil matar ela. Pois... Finalmente! AQUI! Aspen skinny! E ela fará em casa! AQUI! 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 L snea! AQUI! Ah, acho que eu tenho que atacar eles Igual da outra vez Batei neles por um certo tempo até eu conseguir Ai, ai, quebrei Não sei lá o que eu fiz com esse cara Isso aqui é um foda Tem que achar a gente pra mim poder sugar Senão eu tô fudido Aqui Vamos lá, vamos acabar com eles Cadê os caras, velho? Tô me cercando, mas eu não acho ninguém Agora eu tenho um objetivo, ó Lídio verde Beleza Puxa, velho, essa parte agora eu não lembrei Tinha que eliminar esses helicópteros São chatos pra caramba Esses helicópteros são chatos Isso Caralho de novo, então de novo Lídio verde Elfim Apoio de novo O que é isso? 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 O que é isso?